Diga adeus aos dentes escuros e amarelados. Conheça o Dente White, a moderna e discreta solução para clarear os seus dentes de forma prática e instantânea, capaz de conquistar um sorriso muito mais bonito todos os dias. Ele clareia os seus dentes em uma única passada, sem tratamentos caros e demorados, com resultados fantásticos com apenas 5 minutos. Sinta-se mais confiante e irradie um sorriso branco nas festas, no trabalho e garanta confiança para um encontro de última hora, sem se preocupar porque a mágica de Dente White dura até 8 horas. Aproveite o preço de lançamento e o frete grátis só até hoje e garanta já o seu Dente White, o moderno método de clareamento dental instantâneo, clicando no link abaixo.